As congadas de Catalão começam na quinta-feira e no fim de semana teve o último ensaio dos termos. A estrutura física está pronta. O ranchão e o local onde vão acontecer as celebrações religiosas também já foram erguidos. Na madrugada de quinta-feira, todo este espaço aqui vai estar tomado por milhares de fiéis e dançadores. As congadas começam com a alvorada festiva e para deixar todo mundo na expectativa, neste fim de semana teve o último ensaio dos congos. Os 25 termos participaram do ensaio. Nem o sol forte afastou os quase 5 mil dançadores. Está nessa festa maravilhosa de Nossa Senhora do Rosário, carregando o azul, rosa e o branco, que simboliza as cores da Nossa Senhora do Rosário. Esse ano a festa completa 147 anos de tradição. O ensaio é o último encontro dos devotos de Nossa Senhora antes do início da festa. O ensaio é este que tem o sentido dos tênos virem fazer apresentação para o general de Miro, juntamente comigo, no intuito de nós estarmos olhando os tênos e dando a liberação para todos os tênos estarmos apresentando a grandiosa festa do Rosário, que está próximo a se realizar. Minha festa já começa abençoada nos ensaios. 7h38, boa noite para você. A gente se vê amanhã, depois da novela Elas por Elas. Até mais. Começa daqui a algumas horas uma das maiores festas culturais e religiosas do Estado. Vamos para a Catalão. A Aline Braga já está esperando aqui a gente para falar sobre as congadas. O Largo do Rosário daqui a pouco vai ficar tomado de fiéis, né, Aline? Boa noite. É isso mesmo, Jonathan. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pelo menos por enquanto a movimentação é bem tranquila aqui no Largo do Rosário, mas isso deve mudar a partir de 11h, 11h30, porque a meia-noite vai começar a festa do Rosário com a alvorada festiva. Esse evento é aqui no Largo do Rosário. O Cleitinho vai mostrar para a gente. Esse local aqui vai estar todo tomado por devotos e também pelos dançadores. São 26 ternos de Congo, 5 mil dançadores e, claro, turistas e também os devotos de Nossa Senhora do Rosário. A alvorada começa hoje. Às 6h da manhã tem a reza do primeiro terço e aí começam as celebrações religiosas. Aqui embaixo tem o ranchão, onde são as festividades, né, a parte social da festa, com leilão, inclusive, e também shows. Então, o pessoal de casa que está acompanhando a gente, está todo mundo convidado. Alvorada festiva, início da festa de número 147 da festa do Rosário de Catalão, que começa hoje à meia-noite. Com você, Jonathan. Quase 150 anos, né, Aline? Obrigado pelas informações e que todo mundo aí tenha uma boa festa. Começou nesta madrugada a tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário lá em Catalão. Mais de 10 mil devotos acompanharam a alvorada festiva. O Largo do Rosário ficou lotado. Cerca de 8 mil devotos acompanharam a alvorada. Hoje é só o início da grandiosa festa de louvor Nossa Senhora do Rosário, né. Então, daqui pra frente, a expectativa é de conseguir lotar todas as partes da festa, né, religiosa, folclórica, né, e a parte comercial. E como manda a tradição, os ternos só começaram a bater caixa e a dançar em homenagem à santa, depois do apito do general da festa. E isso aconteceu pontualmente à meia-noite. A festa está completando 147 anos de história. Para os devotos, os próximos 10 dias serão para agradecer e homenagear Nossa Senhora do Rosário. Mais um ano, mais uma missão de transformar a nossa devoção em alegria, em dança, em festividade e em união para todo mundo da Irmandade. A dona Vilma é do interior de São Paulo e veio ver as congadas de Catalão pela primeira vez. A minha irmã mora aqui, né, e falou dessa festa que todo ano tem. Eu falei, esse ano eu vou ver essa festa. Este ano, 25 ternos de Congo participam da festa. São mais de 5 mil dançadores. O desfile com os ternos fardados acontece no próximo fim de semana. Muito bacana, né, uma festa tradicional lá, que as pessoas gostam muito de participar, como a gente viu na reportagem. Tem gente que vem de São Paulo, enfim, de outros estados, para não perder nenhum momento dessa festa. Como eu disse, é tradicional lá na região sudeste do estado. E a Aline acompanhando tudo, né, inclusive voltou para casa de madrugada, depois de acompanhar, de presenciar tudo. Como ela disse ontem aqui no Jornal Anguera, ela gosta muito dessa festa. Só termina no dia 9 do mês que vem. Dá tempo de conferir muita coisa ainda.